Salve, rapaziada! Beleza? Começando aí mais um girinho aí, um girinho da TV Alve Verde pra falar também aí do Dudu, né? O Dudu deu uma entrevista legal pro Globo Esporte, né? Tá lá na página do Globo Esporte, mas eu cortei uns trechos aqui pra gente assistir, né? Espero que não retirem do ar, né? O canal ou o vídeo por causa desses trechos. Ele falou sobre o Flamengo, né? E também falou sobre como que ele vê a torcida do Palmeiras e o carinho do torcedor palmeirense, ele falou sobre isso. Então vamos ver o que ele falou aí do Flamengo, né? Ele também falou sobre ajudar, ter ajudado o Palmeiras aí contra o Atlético Mineiro também. Vamos colocar o trechinho aqui que ele fala aí sobre o time do Flamengo. Vamos ver. Pode soltar a batata, beleza? Nas quartas e finais, na semifinal, espero que possa estar numa tarde iluminada lá no dia 27 também pra poder fazer um grande jogo como a gente fez contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro e conquistar esse título aí da Libertadores. O time deles tem qualidade, todos os jogadores de qualidade, se for pegar, não tem um jogador que você fale, pô, isso não tem qualidade. São todos, todos tem qualidade. A gente sabe que quando você pega um time de qualidade, você erra ou você está desconcentrado numa jogada que for, vai ser fatal. Vai ser dois times que nos últimos anos aí vêm disputando todas as competições que entram pra ganhar. A gente está defendendo o nosso título, a gente está defendendo com a taça. É, falou aí sobre o time do Flamengo, né? Que tem que ficar ligado, tem que entrar ligado porque qualquer descuido no dia 27 é muito perigoso, né? Espero que eles entrem focados e bem ligados, né? O Palmeiras não pode ter vacilo nenhum, né? Se Deus quiser, não vai ter e vai dar tudo certo. E também ele falou sobre o carinho do torcedor palmeirense e o que ele espera aí também, depois que ele encerrar a carreira também, né? Como que fica a situação dele no Palmeiras? Vou colocar o tretinho aqui pra gente ver. Dentro de campo, eu procuro sempre estar focado dentro de campo, sempre procurando dar o meu melhor dentro de campo pro Palmeiras, defender essa camisa com unhas e dente. Espero que quando eu parar de jogar bola, eu ter as portas abertas aqui no Palmeiras, soltar aqui e ser reconhecido, ter o carinho da torcida. Eu acho que é isso que a gente leva pra vida da gente. Com certeza, né, Dudu? Com certeza as portas estarão abertas pra você sempre, né? Espero que você encerre a carreira no Palmeiras aí, né? Fique até o final da sua carreira de jogador. É difícil, mas quem sabe, né? Tem um amor muito grande pelo Palmeiras e a torcida também tem esse amor por ele. Beleza, rapaziada? Deixa o like aí, ativa o sino. Quem não assistiu o React, postamos aí o React contra o Atleta Goianiense. E também o vlog, também. Curte. Dá o like nesse vídeo também. Tranquilo? Qualquer momento podemos voltar aí com mais informações, notícias, fofoca, tem de tudo. TV Verde, a gente, tudo relacionado ao Palmeiras, é esse canal aqui. A gente coloca tudo relacionado ao Palmeiras, né? Às vezes a gente fala alguma notícia, alguma coisa, ah, é fofoca. É relacionado ao Palmeiras, a gente tem que falar. Só não vou falar também de, ah, Dudu tá dando ideia em tal pessoa. Isso aí não, né? Agora, questão de Palmeiras, a gente fala, né? Tranquilo? Só esse desabafo aí, porque tem muita gente aí que fala, ah, estão postando aí coisa aí que não é notícia, né? O pessoal gosta de ver notícia sensacionalista, né? Quando é coisa séria, ninguém dá valor, né? Tá bom? Desculpa pelo desabafo aí, mas tava precisando falar isso aí, beleza? Deixa o like, ativa o sino. Grande abraço, rapaziada.